É uma noite de pouca inspiração do Guarani. Você frisou aí alguns lances agudos, uma bola na trave, um gol anulado, mas o gol foi bem anulado. Uma pena, foi muito bonito o gol. Uma falta batida longa, aquela bola viajada de segundo pau, mas a falta foi, assim, quase que central, né? Não foi uma falta lateral, mas o Persson bateu viajada lá do outro lado. Aí o João Vítor sobe, escora pra dentro da área e o Nicolas Careca bate sem que ela caia no chão. Goleiro, ótimo goleiro Danilo Fernandes, nem esboçou a reação. Só tomou o susto, assim, já tava lá dentro. Mas o VAR pegou, infelizmente, pro Guarani, gol anulado, poderia ter mudado a história do jogo, mas baixa a produção do Guarani, né? Baixa a intensidade. O Batista correu, o Bahia, perdão, correu pouco. O Bahia, ah, tocou, administrou, baixou as linhas aqui atrás, tentou um contra-ataque, o outro. E o Guarani, depois do gol anulado, derreteu. Derreteu em campo. Acho que as alterações foram aquelas que a gente imaginava que ele pudesse fazer. Eu as rememoro aqui. Maxwell saiu, entrou o Nicolas Careca, essa é de intervalo. E depois, com a bola rolando no segundo tempo, o Venuto, na do Bruno José. Também não entrou bem o Venuto, não. Rodrigo Andrade, na do Persson, que saiu com o Câimbras. E o Rodrigo Andrade, muito tempo parado. Ele foi muito mal. Apesar de ter conseguido ali um lance de perigo, né? Saiu meio sem ângulo, cara a cara, com o Danilo Fernandes, que fechou. Mas errou ao tentar sem ângulo favorável, arremate para gol. Errou o Rodrigo Andrade, poderia ter jogado para trás. Estava realmente livre. O Gleger frisou isso daí com muita precisão. Estava na marca de pênalti. Um pouco além dela, o Lucão. Aí ia fazer, porque o goleiro estava lá fechando o ângulo lá no primeiro pau. Ele ia bater para o gol sem goleiro. O Lucão, se a bola vem para ele. Esse é o único lance do Rodrigo Andrade. Depois mostrou muita lentidão, falta de ritmo, errando passes, dando contra-ataque. Aí ele botou o Marcinho no lugar do Silas. Claro, perdendo o jogo em casa. Abriu mão de um volante e botou um meia. Mas o Marcinho também cai entre nós, hein? Fora esta bela assistência para o Rodrigo Andrade, nesse lance que eu acabei de relatar aqui para os senhores. Mas nada, hein? Mas absolutamente nada. Uma dificuldade muito grande. Lentidão. Parece que está de calçadinha esmolhada. Não sei o Marcinho, não, cara. Eu conheci o Marcinho. Eu conheci um Marcinho no Sampaio Correia há duas ou três temporadas aí. Um cara que articulava, chegava, virava a bola, batia em gol. Fazia muito bem essa transição entre o meio campo e o ataque. Pô, mas está muito longe daquele jogador. Ele que veio para o Guarani, lá do Novo Horizonte. Inclusive, ele era reserva no Campeonato Paulista. Não entrou bem. Então, as alterações, fora não ter tirado o Lucão, elas foram coerentes. É o que daria para fazer. Só que os caras que entraram, não entraram bem. Penuto não entrou bem. Marcinho não entrou bem. Rodrigo Andrade não entrou bem. E o Nicolas Careca. Fora o golaço que fez, que foi anulado. Tem mais nada. E também o gol não valeu. Então, o treinador tentou, de todas as maneiras, mexer o doce. O Bahia, sem transpirar muito, fez um gol a 11 do primeiro tempo. O Inácio de cabeça no escanteio. Puxou as linhas para trás. Tomou a bola na trave, é verdade, do Persson. E aí, sabe, marcou o Guarani, esperou. E o Guarani não foi aquele time intenso que nós vimos contra o Cruzeiro. Não foi aquele time que não deixava o Cruzeiro sair com a bola lá de trás. Que já dava o bote, que já dava o abafa. Que já ia para cima. Que não deixava o adversário se arrumar de trás para frente no campo. Não. Não. Hoje, um time que viveu de lampejos aí, né? Um ou outro lance vai agudo. Poderia ter resultado em gol, sim. Mas, no grosso do jogo, um time que me pareceu. E eu lamento profundamente dizer isso. Porque a minha expectativa era completa e diametralmente oposta. Eu lamento dizer isso que eu vou dizer. Mas o Guarani, em alguns momentos, me pareceu conformado com a derrota de 1x0, meu compadre. 1x0? Você faz um, faltando dois, três minutos. Você incendeia o jogo com a torcida a favor. Me pareceu assim, conformado. Toca, vamos lá. Se der, deu. Se não der, também desce. Entendeu? E a bem da verdade. Aí toma o segundo gol, no erro do Ludic. Vai para disputar uma bola numa faixa central, ali quase que numa posição de zagueiro, ou de primeiro volante. Ele que é de beirada. Tomou um jogo de corpo. Ombro, ombro. Normal. Ele caiu. Foi mal. Foi com o pé de apoio mal, apoiado. Sem equilíbrio. E aí a bola foi jogada onde? Nas costas dele. Onde ele deveria estar. Sai o cruzamento, jogada muito consciente do Bahia, 2x0. Aí já 32. Pô, mas 32 tem muito jogo. Sabe o que aconteceu no jogo depois disso daí? O Bahia esteve por três, quatro, cinco oportunidades. Muito mais próximo, inclusive botando o Koslinski para trabalhar. Muito mais próximo do terceiro gol do que o Guarani de diminuir. Então, para mim, decepcionante. Para mim, decepcionante. Tanto a parte técnica, como a parte tática, que não funcionou. Apesar do Persson ter tido também lampejos no primeiro tempo. Mas não funcionou. Mas isso é compreensível. A equipe perdeu o seu principal articulador. O seu homem que faz a diferença quando está ligado. Às vezes dá a assumidona também. Mas quando está ligado é um cara diferente. Dentro dos padrões de um elenco de Série B. Que é o Giovanni Augusto. Esse cara não jogou. Houve ali uma tentativa de se arrumar o setor. Mas a bem da verdade não funcionou. E nós vimos um Guarani apático. Um Guarani aceitando. Um Guarani conformado com a derrota. E depois, o segundo gol do Bahia. Poderia. Ficou com a guarda abaixada esperando o nocaute. O que é o nocaute? O terceiro gol seria nocaute. Acabava o jogo. Então eu não gostei. Não gostei. Sentiu o time com uma postura. Uma atitude completamente diferente. Daquela que nós vimos contra o Cruzeiro. E olha o que assusta mais. Um jogo à noite. Com temperatura aí de 26 graus. Agradabilíssima. Não é muito calor. Não tem o sol. O desgaste é menor. Teoricamente o cara corre mais com essa temperatura. Contra um jogo que o Guarani correu os 90 minutos e mais acréscimos o tempo todo com uma intensidade de encher os olhos. Que começou às 11 da manhã no sábado passado ou uma semana atrás. Então uma recaída. Um susto aí para o dozedor. 17 pontos. Chega no máximo a 20. É pouco. Se virar com 20 menos mal. Mas vai ter que buscar três pontos lá contra a Chapecoense. E se perder o jogo lá. Gente. 17 é muito pouco. Muito pouco. Vai ter que fazer 28 pontos. 27 pontos. Para pensar em 44. No final fazer 27. 28 pontos no segundo turno. É ponto para caramba. Então uma derrota perigosa. Depois de um alento. Depois de um sorriso estampado. O rosto do torcedor bugrino. Com a belíssima apresentação. Principalmente de entrega e de atitude. Contra o Cruzeiro. Hoje voltamos a ver o Guarani do Chamusca. A negada. Vamos lá. Vamos tentar. Se der tudo bem. Se não der tudo bem também. Foi a impressão que eu fiquei. Não sei se o Gleger viu da mesma maneira. Mas eu senti o Guarani me decepcionando muito. Um time flácido. Acomodado com a derrota. E aceitando. Sem botar a faca entre os dentes. Um resultado adverso. Dentro dos seus domínios. Lamentável, hein, Edu? Um resultado adverso. Um resultado adverso. Um resultado adverso. Obrigado.